E aí, tudo bom com vocês? Bora pra mais um vídeo de tipos de pessoas, tipos de amigos Então se você quer ver esse vídeo, deixa o like aí Se você gostou, se você se identificar com algum desses tipos Você já deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal Muito obrigada a todos que vêm até aqui Já deixaram o like e bora pro vídeo Bugoo Então bora começar os tipos de amigos Mas antes eu tô achando que eu tô muito pequenininho, mano Vou pra mais perto da câmera Pronto, perfeito Agora vamos falar dos amigos Mano, é muito difícil eu gravar Porque tem uma telinha aqui em que eu me olho E eu acabo não olhando pra câmera Mas eu vou reduzir essa telinha aqui pra começar a gravar da hora pra vocês O que vocês acham? Então peraí Olha, aquela telinha era pra eu ver se tava gravando Agora eu tô sem nada pra eu saber se tá gravando ou não Me desculpe se eu olhar pros lados assim É que eu não consigo focar É, não sei, nosso Deus É, pra quem não sabe o cara ficou meio abicão Eu já fiz em vários re-responds Mas agora, nesse daqui Vai ser o tipo de amigos que eu já tô rolando demais Então bora começar esse vídeo, né galera Bom, tem um amigo pidão É aquele que narra seu lanche, mano É, eu misturei o pidão com o narrador Que você tá comendo uma coisa e ele tá narrando o que você tá comendo É mais ou menos assim Nossa, mano, esse lanche de show deve tá gostoso, tá? Não, olha, vermelho, olha, rosinha Uma vez eu tomei um desse aí e tava uma delícia, cara Não, mas é gostoso demais Ô mano, você tá querendo um tiquinho aqui? Qualquer coisa eu divido com você, eu reparto Não, 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 não quero não Não quero não, só tô olhando aqui Não, não, é porque você tá narrando o lanche que eu tô comendo aqui Eu tô, tô, tô me sentindo triste em não dividir com você Já que se você insiste, eu vou tomar um pouquinho aqui Então tá, muito obrigada aqui Galera, tem também o tipo de aluno ameaçador, mano Que esse aí é você ter medo Mano, ele já logo te ameaça assim Você fica até com medo Você já fica meio que... Não, mano, não, 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 mano E ele fica mais ou menos assim E aí, irmão Aqui, ó, se me dá uma bala dessa aí Senão eu vou falar pra todo mundo que você tem bala E eles vão tudo pegar de você Aqui, ó, só uma aqui, ó Não, não, irmão Toma aqui, toma aqui uma bala aqui, ó Não, agora eu quero mais uma, mano Já te peço daqui Ah, mano, melhor contar pra turma Até agora eu não chupei nenhum Você tá chupando tudo aí A turma é boa que me dá menos prejuízo, pode ser? Tem também um amigo chato Esse daí é o pior, mano Mano, mas ele não é chato, chato, não Ele é insuportável Nossa Ele é insuportamente... Ele é chato, mano É super chato Eu não sei falar, não Me desculpa Mano, é... Ele é mais ou menos assim Paulo, 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 Paulo Nada, não Nossa, mano Mano, eu vou te matar, velho Tem um amigo medroso Esse daí eu nem preciso falar Um amigo chato, tudo tem... Mas o medroso é o que tem medo Mas esse medroso Meu amigo medroso Não medroso comum É o medroso que tem... Que tem coragem, entendeu? Que na nossa frente tem coragem Mais ou menos assim... Ó, mano Se um bandido viva saltar, você tá ligado, né? Que nós arranca a arma da mão dele e já dá dois tiros nele Porque, assim, eu não sou medroso nem nada Aham... Legal Aí, galera, na hora que o bandido for saltar ele... Passa tudo, passa tudo, irmão! Passa tudo, passa tudo! Ó, mano, toma, toma! O que você quer? Toma, 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 toma! Tênis bonita esse seu aí, hein, mano? Ó, me passa esse tênis aí também Você tá ligado? Se não, você toma um tiro Mas é meu tênis... Ah, tá, preferido Passa logo, passa logo Não quero nem saber se é seu tênis preferido Dá, dá logo, dá logo, dá logo Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado de verdade, mano Um, esse vídeo aqui é porque eu não tenho ninguém em casa Eu fico mais animado Eu me solto mais Se vocês querem mais vídeos assim comigo Gritando assim igual retardado, tá ligado? Já deixa o seu like E, mano, eu tenho que sair do jeito que eu entrei, né? Tchau! Tchau! Deixa o like!